E temos também as cenas do Malaco perambulando por dentro da loja da RR, uniforme do Norusca, do SESI Vôlei Bauru, uniforme também do nosso Bauru Basquete, tem ativos esportivos. E se eu quiser comprar, estou passeando hoje por Bauru, a loja vai continuar fechada. Quem é que está atrapalhando o lado da empresa e o nosso também de torcedor, hein, Thaís? Este sujeito, Rodrigo, que está atrapalhando toda essa movimentação, ainda não foi encontrado, viu? A polícia trabalha na investigação e também na identificação deste homem que invadiu aqui a loja de artigos esportivos do Noroeste e do Bauru Basquete na madrugada de sábado, por volta da uma da manhã. Você está vendo ao vivo aí que a porta de vidro que foi estourada nessa ocorrência de furto, ela já foi retirada e agora recolocada aí uma nova que ainda está com os adesivos tudo certinho, mas a loja ainda permanece fechada. E aí você também vê o caixa, viu? Que foi bem aqui, logo na entrada, quando esse suspeito se deparou com o caixa, ele já foi direto ali mexer na gaveta e foi nesse momento que o alarme disparou em toda a loja. Rodrigo, mesmo o alarme disparando, este sujeito ainda ficou por quatro minutos aqui retirando tudo que lhe interessava, né? Camisas do Bauru Basquete, camisas do Noroeste, só para se ter uma ideia, uma camisa, gente, oficial, custa cerca de 150 reais. Então ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, o que ele estava levando e realmente encheu o saco preto que ele levava. Até o momento as informações que a gente tem, Rodrigo, é que segundo a assessoria do Noroeste, o prejuízo total ainda não foi contabilizado, mas a nossa equipe recebeu informações de que parte da mercadoria teria sido encontrada na favela São Manuel, em Bauru e parte dessa mercadoria encontrada teria sido devolvida à loja. Mas a polícia não tem informações sobre esse homem que praticou o furto e agora está investigando o caso. E coincidentemente, na madrugada de sábado, por volta da uma da manhã, claro que não, não existem coincidências, porque exatamente no sábado à tarde o Noruska protagonizou um jogaço aí com a portuguesa Santista, 0x0, né? Jogo de ida pela semifinal da Série A2, mas um jogo importantíssimo que deu recorde de público, ou seja, havia muita expectativa para essa partida e, portanto, aí essas camisas, essas camisetas seriam vendidas, provavelmente nessa data, é o que acreditam as duas agremiações, tanto do Noroeste quanto do Bauru Basquete. E, Rodrigo, muita gente pode se perguntar, mas, gente, como é que ele entrou aqui nessa loja, quebrou o vidro, conseguiu fazer tudo o que fez? Vou dar um giro aqui, então, com o Fábio Fidencio, para mostrar para vocês como é que ele teria feito isso, que é o que crê também todo o pessoal aqui, dono da loja, as agremiações. Dá só uma olhada, ó. Esse portão, gente, é o que dá para a rua, tá? Aqui é essa rua famosa, onde a gente tem o panela de pressão, tem também o Noroeste, tudo certinho, o campo, o freio de Castilho. E esse portão, esse cadeado aqui, ele só é aberto quando o pessoal da loja precisa fazer o serviço, como eles estão fazendo agora, que estão repondo a mercadoria. Em geral, fica fechado, mas vamos ver do lado de fora? Dá só uma olhada aqui, ó, do lado de fora, como é que funciona. E foi dessa forma que, provavelmente, esse homem teria entrado na loja. O pessoal acredita que, de alguma maneira, ele conseguiu pular esse portão, escalar aqui o portão, chegou até outro lado e aí estourou a porta de vidro. Portanto, acredito que, a partir dessa ocorrência, o pessoal também vai começar a pensar numa outra maneira aí de fazer a segurança muito mais forte aqui na entrada do Noroeste, na entrada do panela de pressão, Rodrigo. Por enquanto, ó, a loja mesmo para os torcedores, provavelmente só a partir de quarta-feira.